Sejam todos muito bem-vindos ao canal que é a análise e hoje trago pra vocês RAV4 2024. Essa é a versão Hybrid, não é a plug-in. É um carro com 220 cavalos, 27 quilos de torque e um preço sugerido de 344 mil reais. Salgadinho, tá pessoal? Mas é um upgrade interessante pra quem tá vindo de um carro que tá ali atrás, o Corolla Cross. Olha isso aqui. É uma outra pegada, tá pessoal? Ele é muito mais forte e a gente percebe nitidamente o motor elétrico auxiliando o motor a combustão. Lembrando que aqui você tem tração integral, então a pegada é outra. Piso molhado, se você quiser uma tocada muito mais segura, visceral, a RAV4 entrega. Lembrando que esse carro é fabricado no Japão. Ele é um Toyota raiz, tá pessoal? Então ele traz aqui um nível de refino um pouco melhor. Não que os outros carros fabricados aqui no Brasil, sedã, Corolla Cross, sejam ruins, porque não é. Mas aqui é realmente muito bom. Principalmente na questão do isolamento acústico, tá pessoal? Na questão interna, ele é bastante elegante, requintado. Só que, por exemplo, esse painel ainda tá naquele padrão antigo, tá pessoal? Acho que merecia aqui um painel 100% digital, que já tá presente no Corolla Cross 2025. E principalmente, essa multimídia aqui é meio vergonhosa, né pessoal? Ela cumpre com o seu papel. Vocês percebem que ela tem GPS integrado, tem Android Auto e Apple CarPlay com fio. Mas é uma telinha pequena, né pessoal? Ela não combina. Se eles colocassem aquela tela do Corolla Cross, acho que seria melhor. Vamos dar mais um pezinho aqui? Olha isso aqui. Pra você que já tá familiarizado com o sistema de segurança dos carros da Toyota aqui no Brasil, o RAV4 tem o pacote TSS completo. ACC, frenagem de emergência, assistente de faixa, tem detector de ponto cego. Inclusive, ó, ele centraliza, tá pessoal? Olha isso aqui. Aqui não é uma curvinha tão simples não. Mas vocês percebem que ele é um carro que consegue manter a trajetória, trazendo muito mais tranquilidade numa viagem longa, por exemplo. Depois de alguns segundos ele vai pedir pra você assumir o controle. E o interessante é que a gente tem aqui mais uma vez um outro rival. Tivemos ali um Corolla Cross, que é um possível upgrade. Mas olha quem tá vindo aqui. Vê se vocês conhecem esse garotinho aqui. Inclusive, é uma briga boa, hein? Qual que vocês levariam pra casa? Eu acho que o custo-benefício ali é imbatível, tá pessoal? E ali é plug-in. E vamos conhecer de perto essa grandalhona? Ele é um carro caro? É. Mas aqui a Toyota colocou todas as cartas na mesa. Olha esse detalhe de porta, pessoal. Todo material macio, os arremates, soft touch. Não poderia ser diferente pelo preço. Ele é um carro grande, imponente. A gente percebe que as linhas são bastante modernas e atuais. Ele não é um carro careta. Ele tem até uma pitada de esportividade. Principalmente aqui na frente. As linhas são bastante arrojadas. O desenho do capô é bastante agressivo. É um carro que chama bastante atenção. Inclusive, ano passado ele sofreu atualização do conjunto óptico. Tem comutação de luz automática, projetor, máscara negra, DRL. Tem o farol auxiliar. E tem câmera 360. Quando a gente precisa criticar, a gente critica. Mas aqui a gente tem que elogiar. A qualidade e a resolução dessa câmera impressiona. Ele tem um sistema de mapeamento. Eu acho que ele usa a câmera de ré. Que vai fazendo a leitura do chão. Então você consegue ver na câmera superior o que tem embaixo do carro. É algo muito legal. A gente vai mostrar na prática daqui a pouco. As rodas. Tem esse desenho aqui. Muitos dizem que o perfil do Corolla Cross é muito baixo. Aqui tem perfil 60. Ele é realmente um carro mais suave que o Corolla Cross. E muito disso por causa do perfil do pneu. Mas também tem ali suspensão independente nas quatro rodas. Rebatimento. Chave de presença. Tem alguns detalhes cromados. Mas ele tem bastante Black Piano também. Então na prática. Ele fica um carro discreto. E elegante ao mesmo tempo. Tem aqui o teto solar panorâmico. Na traseira a lanterna. Até um pouco parecida com o do Corolla Cross. Na verdade ela é um pouquinho mais sisuda. Né pessoal. Ela tem aqui um visual. Um pouquinho mais encorpado. A gente percebe aqui. Esses detalhes aqui no Corolla Cross. Ele é um pouquinho menor. Tem aqui acabamento em cinza. Será que tem a marmita? Claro que não né pessoal. 340 mil se tivesse a marmita. Eu podia abandonar. 580 litros. Tem o banco bipartido. Tem aqui os detalhes em plástico. Tem aqui um lugar para você colocar uma miodeza. E o estepe fininho. Do tipo temporário. Mas. Vocês estão curiosos para ver o espaço na segunda fileira. Aqui na segunda fileira. A Ravi 4 tem um verdadeiro salão de festas. Ele tem um entre-eixos maior. E ele é um carro mais água. Então você tem um conforto. Uma vida a bordo muito mais interessante para três adultos. Você realmente consegue levar três adultos com folga. Espaço para cabeça mais de seis dedos. Alça PQP e iluminação. O banco tem um couro legítimo de boa qualidade. As costuras. Encosto de braço grandão né pessoal. Com dois porta-copos. Saída de ar traseiro. Duas portinhas USB. Eu acho que ficou faltando aqui um piso plano. Mas ele tem tração 4x4. Mas ele tem um diferencial. Ele é um piso reto. Aqui na parte do túnel. Então você consegue botar o pé em cima. E se você quiser botar o pé para fora. Como ele tem dois 69 dentre-eixos. Você pode botar o pé reto. E não vai ter interferência do trilho do banco. Então não vai ficar com o pé aberto. Isso acaba gerando um espaço melhor para realmente ter os três adultos aqui com maior tranquilidade. Aqui na Ravi 4 a gente tem cinco dedos para o joelho. Teto panorâmico. Gigantesco. O acabamento da porta traseira é igual a porta dianteira. Alguns detalhes em marrom. Carregamento por indução. E o bacana é que a parte superior do tabeliê é tudo aquele emborrachado. Geralmente você vê isso nos carros da Mitsubishi. Está caindo desuso porque é muito mais caro. Aqui não tem aquela napinha. Então é um material que vai durar muitos e muitos anos. Toda a parte central fora fora. Couro. Soft touch. Tem aqui um aplique marrom. Tem aqui porta-luvas. Que desce suavemente. Carregamento por indução. Aquecimento. Tudo com botão físico. Botão grande. Emborrachado. Tem aqui o sistema de tração e o freio de somente eletrônico com auto-hold. Vamos colocar aqui no modo esporte. Vocês percebem que o painel já fica vermelho. Já se prepara. Vamos ver do que ele é capaz. Eita! Olha! 80, 90, 100 km por hora. É forte, viu pessoal? Tem uma moto ali atrás e eu não vou frear, tá pessoal? Vou deixar para outro dia. Infelizmente não vai dar para fazer o teste completo. Aproveitar que esse trânsito está meio pesado. Vamos dar uma aceleradinha, né? Olha isso aqui. Olha a velocidade que ele chega no 140, pessoal. É muito forte. E a tração 4x4, ela traz uma segurança absurda, né? Aqui a gente está com uma média total, tá pessoal? A gente vai zerar ela agora para poder fazer uma média rodoviária. Mas a gente percebe que se você exigir, ele consome, tá pessoal? 9.3. Pelo desempenho, pela força do carro. Lembrando que a tração 4x4 consome mais. A gente percebe que até que está ok. Porque se a gente for pegar um Commander com o motor Hurricane. Andando nessas condições, estaria fazendo 4,5, 5, tá pessoal? Então a gente percebe que mesmo em situações extremas. E a gente realmente exigiu. 0 a 100, várias retomadas. Usou na cidade, usou aqui na rodovia. Pisou mesmo, esmerilhou. Ó. 9.5. Vamos ver aqui. Eave mode. Vamos tentar subir ali. Só no modo elétrico. Olha isso aqui. Ele vai até 60 e depois ele liga o motor a combustão de forma automática. Dentro da cidade, dá para usar por pequenos períodos. Porque o tamanho da bateria não é muito grande, tá pessoal? Mas aqui você tem tração 4x4. Então. Mas lá. Legal. Ó, ele entrou com o motor a combustão agora. Quando ele precisou de força. Está subindo a ladeira. Então ele vai usar os dois ao mesmo tempo, tá pessoal? Então a gente percebe que. É uma tração bastante avançada. E aqui você não precisa de nenhuma intervenção. Não precisa fazer um curso. Deixa ele trabalhar sozinho. Ele faz o trabalho para você, tá pessoal? Auto hold. Tirou o pé do freio. Ele vai segurar por quanto tempo você precisar. E aqui eu queria mostrar o detalhe para vocês, tá? Olha essa câmera de ré, pessoal. O legal é que ele tem guia dinâmica dos dois lados. A tela é pequenininha, é. Mas essa câmera de ré aqui, pessoal. E vocês percebem, ó. Eu vou começar a dar ré. Vocês percebem que dá para ver o chão? Então, realmente, isso aqui faz falta no Cola Cross, tá pessoal? Eu acho que é um item que poderia estar presente. Até porque lá também não é um carro barato. Pontos negativos. A gente já está chegando. Mas pontos negativos. Eu acho que o preço é bem salgado. É bem puxado. E o interior, ele é bastante elegante. Mas eu acho que ele já poderia receber uma atualização, tá pessoal? Eu acho que a Toyota merece fazer uma reformulação para deixar ele com o interior, pelo menos, parecido com o Cola Cross. Painel 100% digital e, principalmente, uma nova multimídia. Que é muito boa, mas pequena, né pessoal? Vamos colocar ele aqui. E aí a gente percebe que... Olha só, olha as marcas ali, ó. O que vocês acham? Eu acho que todo carro deveria ter uma câmera de ré com essa qualidade aqui, pessoal. Eu não sei qual que é a bruxaria que eles fazem, mas dá para ver até a lajotinha, pessoal. Provavelmente ele faz ali uma mescla com a câmera de ré e vai projetando para frente. Mas, realmente, é muito bem feito e dá um auxílio muito grande, viu pessoal? E para fechar com chave de ouro esse vídeo, olha esse consumo, pessoal. 17.5. Realmente, mostra que a Toyota cumpriu com o que prometeu no Inés. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deve estar gostando do conteúdo. Então, eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar assistindo. Do lado direito, temos o Test Drive com o Corolla Cross GR em Test Drive. E do lado esquerdo, temos o Test Drive com o Corolla Cross XRX versão híbrida. É o irmão mais novo da RAV4. Quero agradecer a Toyoville. O telefone da loja está passando aí na tela. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o like. Se inscreva para receber os próximos vídeos. Valeu? Falou!